Nossa, viado grande, ó Só um descer pra Só um entrar pra olhar a espera Tirar as varas do mutar aí Na serra pra não fazer barulho É isso aí Fica com a gente aí, acompanha a nossa aventura aí Um abraço Agora três horas da tarde A gente tá entrando Aqui, ó A gente vai pro outro lado Essa vez a gente vai Abrirar um roçado aqui que é bom de viado E aí na beira desse roçado Tem muita guiaba de ranta, né O pessoal chama jambinho, guiabinho Tem moissi caindo Parceria disso também que tá caindo Efeito do mingar Pode ser também que a gente ache piquezeira Começando a jogar flor É isso aí, bora lá Aqui parceiro, ó Já passou aqui, ó Nossa, viado grande, ó Só pisando aí, ó Aqui já, vem aqui, ó Roçado, fica pra cá Essa clareira aqui já é dele, ó E aí a beira, onde fica os pezinhos de guiaba Olha o que apareceu aqui É um macho Chabutizinho Isso, olha como tá furado aqui de viado Ó, rostezão ali, ó Achei a fruteira aqui, ó Caiu e só desce Desce um cavalo Vem do campo aqui, ó Vem do roçado aqui Vem de lá, ó A fruteira que a gente achar aqui, bicho Vai ser boa O que a gente achou de Acho viado descendo E aí Municina Olha, não dá cuidado aqui, ó Pra todo lado aqui, ó Tá caindo jambinho também, ó Olha aí O cara, tem alguém caçando de cachorro aqui perto Porra, sacanagem Puta, que pariu Chamou um girobeiro aqui Cara, o bicho tá comendo essa era um girobeiro, cara Olha aí Olha aí Olha como tá aqui embaixo aqui, pra ser Aqui no girobeiro tem viado andando também, cara O boquinho Viracha e o foboca Achou de que aí? Olha como tá revirado Olha aí Não, mas tem viado grande andando, cara Caraca Caraca, o problema é que não tem mais muito fruto, né O cara ainda continua com a porra de uns cachorro pra colar Chambinho 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 Nossa direção, nossa direção, bicho Oh, asqueira Oh A cidade de gramado A cidade de gramado Chambinho Rapazinho Rapazinho Tá vendo? Tá vendo não, tá no final, né? Como é que tá aí, vai? Como é que tá aí, vai? Tá caindo Tá caindo É mesmo que tão caindo, bicho não tá dando tempo Aí eu vou ficar no primeiro pé Aí eu vou ficar no primeiro pé de município e o parceiro vai ficar em outro que ele achou A gente tá, fica mais perto da saída Olha, fresco Cara, esse tá fresco, cara, esse foi agora tarde, tá molhado ainda Eu tô te falando, é lá Cerra, parceiro, pra não fazer barulho aí, pô Ficar na hora assim Fica mais rápido Já foi Parceiro agora, 17h40 O montar tá pronto Pera de Muricy Aqui Angoladinho jogando ali pra aquele lado ali Meu valvo foi pro outro espera ali de Acho que é Muricy também Aqui, ó Só que tá começando a pingar Bora subir pra se equipar Quase 18h30 agora, meu parceiro Estamos instalados Magnosão Magnosão tá aqui Esperando pra trabalhar Espera de Muricy Essa árvore aqui Essa outra aqui Aqui ficou roçado, só um capinzal aí Os viados ficam aí pra dentro e saem Tem muito rastro deles saindo Passagem deles aqui embaixo Tive um pezinho de goiaba adianta jogando mais pra ali também Tem que pisar adianta E o parceiro tá pra lá E o parceiro tá pra lá, puta, espera E embora esperar Fizendo aquisição aqui Fizendo aquisição aqui desse material aqui Isso aqui foi uma dica que a gente pegou no canal aí do seu Ricardo O Cine Essa camisa 3D Achei muito top E na Aliexpress Eu gostei até do material Guardaram o material muito bom Camisa 3D Achei 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 Era Um materialzinho bem fininho Então dá pra você colocar e não atrapalha também a nossa Teve um seguidor no canal Se eu acho que é Se eu dei um Nilson Vou deixar na descrição O nome dele na descrição e ele pediu para mostrar o nosso material, não tem muita coisa não sobre isso a rede ali, talmejador, mochila ficando colorada aí, água eu tenho esse, eu gosto de pendurar minha arma aqui, esse acessóriozinho eu fiz um vídeo mostrando o material, depois eu vou postar ele no canal mas é basicamente, fiz um espelho bem alto, viado não enxergar né, que não está muito encerrado aqui, é basicamente isso, esperar pegou a chuva não bastava a tentação dos cachorros, agora é chuva bora ficar, bora ficar vou tomar a lonazinha aí ó, padrão espera agora, chuva passar rapaz, eu estava aqui, eu me esticado na rede aqui, quando eu vi pisar embaixo, o caítico atravessando o cachorro pegou o caítico e levou ele para dentro do roçado e aí ele estava voltando sozinho, ainda vi o vulto dele passando para cá assim levantei na rede, peguei a arma só o vulto dele passando para ele ok, ainda mais não consegui alcançar ele não é, passei de quatro horas da manhã já vai descer da espera então não foi dessa vez estava em uma chuva é isso aí é, passei de cinco horas da manhã agora saindo da mata passei de dois vinhos especializados aqui que não estavam caçando muito mas justo hoje tinha uns caras caçando de cachorro caítico aqui dentro dessa mata até oito da noite tinha cachorra correndo caítico lá para dentro aí não veio nada tá de entrar no montante, acabaram de me aprontar passei de baixo acho que o cachorro estava com nada não deu para ver o vulto dele passando aí não deu para pegar mas tão mais que nem umおい bom vamos lá vamos lá vamos lá vocês vamos lá